A CIDADE NO BRASIL Minha linda Iguaraci, sol do rio, minha flor, meu Paracuri, meu Parica Minha linda Iguaraci, sol do rio, minha flor, meu Paracuri Dança, asa branca, taverná, perequete, vaiangá Teu batuque me ensina a dançar, minha vila que sorri A cerâmica marajoara, artesão de coraci Dança, asa branca, taverná, perequete, vaiangá Teu batuque me ensina a dançar, minha vila que sorri A cerâmica marajoara, artesão de coraci Tapanã, pratinha, campina de coraci Maracacuera, agulha, são bairros que tem por aqui Águas negras, cruzeiro, coabe, parque Guajará Recanto verde, chiteu a cantar Águas negras, cruzeiro, coabe, parque Guajará Recanto verde, chiteu a cantar Meu Parica, minha linda Iquaraci Sol do rio, minha flor, meu Paracuri Meu Parica, minha linda Iquaraci Sol do rio, minha flor, meu Paracuri Dança, asa branca, taverná, perequete, vaiangá Teu batuque me ensina a dançar, minha vila que sorri A cerâmica marajoara, artesão de coraci Dança, asa branca, taverná, perequete, vaiangá Teu batuque me ensina a dançar, minha vila que sorri A cerâmica marajoara, artesão de coraci Tapanã, pratinha, campina de coraci Maracacuera, agulha, são bairros que tem por aqui Águas negras, cruzeiro, coabe, parque Guajará Recanto verde, te deu a cantar Águas negras, cruzeiro, coabe, parque Guajará Recanto verde, te deu a cantar Meu Parica, minha linda Iquaraci Sol do rio, minha flor, meu Paracuri Meu Parica, minha linda Iquaraci Sol do rio, minha flor, meu Paracuri Minha linda Iquaraci 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 Minha linda Iquaraci